Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal, mais um vídeo aqui pra vocês de Valorant. E nesse vídeo aqui a gente vai ver as mudanças do patch 6.05 do game, né? Esse patch tá sendo lançado aí no dia 14 de março e é mais com foco em bugs e melhorias no próprio Gecko. O que vocês estão achando do Gecko falar nisso, galera? Eu achei demais jogar com ele na terça passada, vou ver se jogo algumas partidas com ele aí nessa live de hoje, né galera? A noite, porém eu ainda não tenho certeza se a live vai ser hoje ou amanhã, mas vocês vão acompanhando aí o canal que aí vocês têm tudo certinho, beleza? Então vamos lá pras mudanças, só peço que vocês deixem o like de vocês aí no vídeo aqui embaixo e também se inscrevam no canal caso vocês queiram continuar acompanhando todas as mudanças de atualização, todas as dicas de Gecko e etc, beleza? E temos aqui então as atualizações dos agentes, né? Começando e é apenas o Gecko que tem aqui, mas eu vou mostrando na tela aí pra vocês, galera, algumas das mudanças, tá? As mais importantes pra vocês irem vendo qual é a diferença do que era antes e o que tá agora, que vai vir nessa atualização de hoje, só pra vocês ficarem por dentro, tá? Vamos lá. Gecko, aprimoramos o direcionamento do Wingman ao plantar e desarmar para que seja possível direcionar lugares mais altos. Galera, essa mudança aqui é mais no sentido tipo, por exemplo, ali na Icebox, às vezes você vai plantar, cara, dentro do camarote, em cima, e o Wingman faz toda uma volta, às vezes ele se esquece, às vezes ele buga, às vezes é difícil de você pegar o lugar certinho pra ele plantar, existe esse problema também, então é meio que pra solucionar esse problema aí. Se vai ficar solucionado 100%, a gente ainda não sabe, a gente vai ter que testar o boneco mais uma semana aí pra ter certeza, beleza? Melhorias de áudio, adicionamos variações sonoras às explosões do Mosh Pit, que é a Molotov dele. Bacana, vai ficar mais fiel com o que é a skill, a habilidade realmente, né? Afinal de contas, ela tem três explosões suscetivas ali. Uma variação sonora ali vai ficar bem bacana, eu acredito. A gente vai dar uma olhada aí no vídeo. Melhoramos o som das explosões de plasma da Dizzy para ajudar a identificar se o glóbulo está voando rumo a você ou a um aliado. Isso é interessante, ou a um aliado. Mas enfim, galera, a gente vai conseguir identificar melhor a posição da Dizzy, né? Se o plasma que ela está atirando está indo em direção longe de você ou perto de você. Eu acho que é isso que eles quiseram dizer aqui, galera. Então, a gente vai ter uma noção de profundidade no áudio ali um pouco melhor, o que é bem bacana também, assim a gente sabe exatamente onde está o adversário. Se ele está bem longe, se ele está mais perto. Enfim, basicamente isso. Melhorias de efeitos visuais. Adicionamos efeitos visuais para indicar quando o Gecko está recuperando um glóbulo e quando sua recuperação for concluída. Antes não tinha nada, agora a gente tem uma mudancinha ali. Algo bobo, na minha opinião. Não acho que vai fazer alguma diferença ali. Nem para quem está jogando, nem para quem está jogando contra. Aprimoramos o visual dos glóbulos de criaturas da equipe inimiga, para a gente ver melhor quando é um glóbulo inimigo. Isso é interessante. Melhoramos o desempenho durante a seleção de agente. O pessoal estava com alguns problemas quando ia selecionar o Gecko ali. Pelo visto, agora está solucionado, né? Eu, particularmente, não tive nenhum problema, mas beleza. Atualizações de desempenho, galera. A gente teve aqui, ó. Adicionamos a métrica tempo de espera da CPU e GPU às configurações de desempenho para ajudar os jogadores a monitorarem quando seus computadores estiverem aguardando renderização. Tá. Beleza. Vários bugs aqui do Gecko, como vocês podem conferir, né? Muitos bugs mesmo. Inclusive, esse aqui que é importante, ó. Corrigimos um erro que fazia a interface da ultimate do Gecko permanecer na tela se a rodada acabasse enquanto a trash estivesse sendo controlada. Então, que bom se solucionar, porque isso aí ficava atrapalhando depois. Mas tem várias, galera. Várias, 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 várias mudanças aqui de correções de bugs e tudo mais. Aí tivemos mais algumas correções aqui nos sistemas de mecânica de jogo, né, galera? Que não dava para apertar o botão importar retícula quando você tinha 10 ou mais perfis salvos, mesmo tendo espaço para você importar mais um. O número máximo continua sendo 15. Em relação às habilidades em área que causam dano ao longo do tempo, Molotov, Veneno da Viper, Molotov da Killjoy, etc. Corrigimos um erro que permitia que os jogadores evitassem sofrer dano ao pularem agachados. Olha que interessante. Quando a gente pula agachado, se você não sabe, você pula mais alto do que só pular. Então, meio que você saía do limite ali do dano da habilidade. É meio que nesse sentido, né? Que bom que eles arrumaram isso aí. Desempenho. Agora o indicador de desempenho memória usada é atualizado quando a métrica memória total está desativada e vários bugs aqui do social também. Galera, é basicamente isso na atualização de hoje aí. Mano, atualização tranquila, né? Não teve nada de novo, nada espetacular. Mas a gente traz aqui para vocês o conteúdo, porque eu sei que quando sai uma atualização pessoal aí que joga o game, tem interesse em saber o que está mudando nessa atualização, cara. O que está mudando? Pô, está atualizando. Meu jogo está baixando uma atualização. O que mudou? É para isso que serve esse vídeo aqui. Então, atualização 6.05 completa aqui no canal com sucesso. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês gostaram, galera, manda o like aí e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. E também, vire membro do canal. Assim você tem acesso antecipado a outros vídeos de outras séries aqui do canal. Você tem aí possibilidade de jogar comigo nas lives. Tem bastante benefício. Dê uma olhada e ainda você apoia diretamente o meu trampo aqui no YouTube, beleza? Galera, eu vou indo nessa. A gente se vê na próxima. Valeu, um abraço e até mais.